Essas imagens inéditas mostram como funcionam as indústrias desmontadoras de carros roubados. Os vídeos foram gravados pela 3ª Delegacia de Vecardo Deic, o Departamento de Investigações Criminais da Polícia Civil Paulista. Com uma câmera escondida em um dos desmanches da quadrilha, os policiais civis conseguiram acompanhar por 24 horas como ágil bando. O esquema funcionava de dia e também à noite. Esta EcoSport tinha acabado de ser furtada na Zona Leste e chegou de madrugada aqui para ser desmanchada. Com ferramentas especializadas, os criminosos levavam menos de duas horas para desmontar um veículo roubado ou furtado. Em grupo, as tarefas eram bem específicas. Enquanto um arrancava o revestimento interno, um outro retirava as rodas e mais um as peças do motor. Era tudo muito rápido. Eles levavam menos tempo para desmontar um carro do que a fábrica leva para montar um zero quilômetro. À noite, os acusados usavam lanternas acopladas ao capacete para fazer com que o trabalho aqui não parasse um minuto sequer. As peças dos carros roubados ou furtados eram levadas para um outro esconderijo da quadrilha. Esta casa abandonada em Ferraz de Vasconcelos, extremo leste de São Paulo. No local, as partes do motor ficavam em um cômodo, a tapeçaria em outro, as rodas ainda em outro espaço da casa. As carcaças eram jogadas em terrenos baldios, a céu aberto. Muitos cemitérios de veículos roubados mostrados ao vivo aqui no Brasil Urgente. O clandestino, claro, que é a céu aberto. E eu dei uma sugestão de colocar câmeras aí. Ele disse que o legal era cercar para a cara, que a polícia está em cima. Da Tena, dois criminosos foram presos em flagrante. Um terceiro integrante da quadrilha foi detido na semana passada, dirigindo um carro roubado e a caminho do desmanche. Os três vão responder por receptação e associação criminosa. Outros integrantes do bando já foram identificados. O DEIC também já tem a identificação de alguns comerciantes que compravam as peças dos veículos roubados ou furtados. E novas prisões devem acontecer nos próximos dias. Como é que a desmontadora age e desmonta rapidamente? É um negócio assim fora do comum.